Salve! Aqui é o Dobs, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí pra vocês o Comeback Supremo de 9-1 Brown Galera, hitou, ganhou! Se liga nessa gameplay E antes do vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra fortalecer, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo! Salve! Aqui é o Dobs, tudo certo? Nossa, a gente tá muito embora de que foi essa! Qual que eu não posso, meu irmão, jogador de novo? Pegaria ela lá atrás do campo, velho? Hum... Não sei se eu pegaria... Mas eu não tenho medo, não! Não sei se eu pegaria... Não sei se eu pegaria... Não sei se eu pegaria... O que eu não posso... O que eu posso... Está próximo! Belo olho... Oh, roggy. Esse é um dos realgames do TFT, né, véi? Que isso? Ah, acho que fazer 20 aqui nem era tão errado, véi. É porque eu não tenho gostado mais de fazer 20, mas nem era tão errado. Querendo, eu não tenho nada mesmo. Ó, eu tenho isso aqui, né? Tipo... LW, talvez. Será que é isso de fato? Por que você tá com status bom, véi? Zyra Shen. Parece que eu tô querendo um raio rolar, tá ligado? Tô sendo beitado, véi. Peguei uma Xana ou um Yorick? Isso definitivamente é um realgame do caralho, né? Tipo... Caitlyn 2, Yorick 2. Daí acho que eu deixo isso, né? Ou não? Acho que sim. Agora, tipo, se eu tenho Yorick 2 e eu talvez tenha Yorick 3, não é melhor jogar pra Lune? Em vez de ir pra Ashe da vida... Fala sério que eu vou perder esse round, cara. De Yorick 2. Ele vai tomar execute. Dá-lhe, toma tapa! Duro como pedra! Hum... Removedor... Delete... Blá, blá, blá... Ritagem fino... Estimulante... Ok... Duel... Tô de Yorick 3, véi. Eu tenho 5, pô. Eu dou level aqui? Acho que eu dou level, véi. COG 2. Mas como que eu quero dar level se eu não tenho um... Perdei um de gold pro level. Mas eu vou ganhar um bot melhor. Tá tudo bem. Natural COG. Eu podia tranquilamente vender e fazer eco e jogar... Qualquer outra coisa, né? Eu vou ganhar desse cara, eu não vou. Esse... Esse... Garen... Darius aí na ponta tá meio troll. Ah, sei lá. Já tem um single, pô. Não faz sentido eu vender, véi. É pra Yorick 3. Aí, ó. Aí, ó. Vou dar level 8, eu já tenho... Nossa, porque era só o Algumich de Yorick no 3-2. Vai vir o Algumich. Pode mandar. Se eu fizer Nashor, eu vou gastar... Se eu fizer Nashor, eu vou gastar... O melhor item, que é a metade da Morello. Esse cara tá de alune também. Já vi dois caras de alune, chat. É que o alune 1 me deixa muito mais forte... Porque ela me dá invoker e o Darius tá 1, tá podre. Nóóóó, espátula, pô. Nossa, velho. Ele vai ter muito Umbral no jogo, cara. Fala que você não tá Umbral, filho. Como é seu nome? Eu aceito a alune de espada, véi. Não é a melhor opção, mas eu aceito, véi. Eu vou pegar ela. Eu posso segurar isso ou não? Será que eu slamo algo? Eu queria slamo a Nashor. Nashor Kog. Vitagem fina, não precisa jogar aí. Eu não vou fazer vaquinha pra minha life também com o bagulho do Rio Grande do Sul, tá legal? Deixa eu passar essa época. Galera, eu penso a mais. Eu vou ter aí o Darius aí, hein? Room de Gold, hein? Dois Iori, que é melhor que isso? É... Ou talvez, né? 1.400 de vida. Mas é só pela vida isso? Tipo... Eu acho que eu joguei direitinho esse opener. Tipo, fiquei esperando até onde dá pra não fazer os itens e tal. Que que esse cara tá de véu e... Meu Deus do céu, filhão. Chojin e Onik de véu, pô. O Darius tá de BT mais um. Isso que ele foi first pick, esse criminoso. Tira, tá ligado? Tira, tá ligado? Já tem o Iorik 3 no level 8, né? Fiz de gota. Fica apalhando o Iorik decente. Meio Deus de espátula. Espátula! Não! Espátula! Yes! Caralho, eu sou bom! Vamos lá e dois de brinde. Nossa, pô! Mereci, eu mereci, cara. Mereci, eu mereci. E aqui? BT e Yoni. BT e Yoni. Depois eu passo pro 7. Pô, o Yoni 2, tá ligado? Não tem como não fazer BT nele, pô. Aqui o Yoni também é meio podre, velho. Eu não gosto do Yoni, mas... Mataram, tadinha do Yoni. Mas não, não é possível, pô. O Yoni 2 agora. Meu Deus, ele não fez nada. Tá. Ok. Não vou vender o Iorik, não tô maluca ainda. Removedor dourado, eu gosto. Da ideia. Mas precisa de removedor dourado, chat. Precisa mesmo. Precisa ou não precisa? Porque, querendo ou não... Quando eu tiver meu 7... Eu vender o Yoni, eu não vou? Really Obvious na melhor. Me dá um item agora, também o removerdour, né? Mudando de área, troll. Que legal. Limiar. Ah, cara, eu tô buildando full o Yoni, cara. O Yoni é horrível. O que que eu tô fazendo da minha vida? Da Raios. Tinha o Divine. Cadê meu Kha'Zix? Ah, sei lá. Se eu peguei o removerdor infinito, eu tinha que pegar item agora. Não adianta você tá com um slam de BT e não fazer o segundo item, pô. Não faz sentido. Aqui eu tenho aqui pra descer. Esses dois bonecos. Cadê meu Kha'Zix? Never Kha'Zix. Ah, eu não quero descer isso, véi. Eu quero ganhar e vender aqui, tá ligado? Tá bom assim. Eu venho do Darius. Eu venho do Eurik. A parada que eu alguma vez do Yori, que não aparece de terceiro. Na ira da lua aparece. Nossa, pô. Ira da lua, terceiro álbum. Acaba, faz a Ionic, faz... Outra BT, sei lá, meio podre. E faz Elmo. Pensei mais em Elmo e Ionic. Ionic. Morgana. E o Kha'Zix não vem, cara. Exalta, de Team West, Azir. Malfit, meio podre. Mythic. Arcanista. Sniper. Não é possível que eu não tenha uma sinergia pra descer, velho. Não, eu vou segurar isso, né? Não dá, tio. O Sali ganha qualquer coisa, velho. Ah, eu ganhei esse cara. É tipo, se vem um Azir, eu seguro o Teemo. É, eu creio muito, é, mas sei lá. Nossa, duas bigorna, muito bom. Não, veio uma Ashe. A Ashe é da hora, não? Sniper? Ou não? Gota? Que isso, pô? Static. Vai ficar podre, meu time. Eu tô com quase... Ah, ficou podre isso aqui, velho. Odiei, hein? Ah, acho que o Sniper foi legal. Ah, Lune deu mais dano que o Yone. Tinha reforge, né? Ah, eu sei, mas... De todo jeito, eu não tinha componente que eu precisava no reforge, pô. Não tinha nada que eu quisesse. Tipo, meio amorelo, meio, tá ligado? Aí eu ia reforjar e podia vir outra medra, melhor estética. Não vou descer isso, mas... Cinco Yone. Eu só bato o Yone se ele vier natural, filho. Se ele vier roletando, eu não quero, não. Yone 3 natural, eu penso nele. Yorick 3 natural. Eu já tinha esse Yorick. AP, Yonic, mas não já tem Static. E foi duro. O Deer. O Deer. Ou Deer. E aí? Um reforge nessa backline aqui, podre. Eu não sei, velho. Declama é um item ruim, tá ligado? Era nível. Chate. São quantas espátulas pra umbral? Nove? E aí? Eu não tenho outra espátula, né? São três espátulas, né? Vocês estão comigo no Dream? Tipo, eu não preciso. Eu tô no Dream, velho. Eu tô no Dream, eu tô no Dream. Eu tô no Dream, cara. A vida é feita de sonhos, cara. É porque eu já tô nove aqui. Não vou latar no oito, porra. Na pior das hipóteses, eu tenho o Irelia, um Browns e um Browns. Eu vou latar essa Nashor. Eu vou latar essa Nashor, tem algum item muito ruim que possa vir. Eu não consigo precisar em nenhum item horrível. Só tem item bom, velho. Eu vou latar a Nashor. Esse não era tão bom, mas não é ruim também. Agora eu jogo em volta de Shojin Morello. O que eu posso fazer aqui? Isso é melhor. Esse Kog fedido. Eu tô com a Ash na backline ainda, diz que não. Tô, velho. Meu Deus, que nojo. Cara, não vi um Kha'Zix nesse jogo, pô. Ah, eu gridei infinito, né? Com essa espátula. Tô contando com o ovo na barriga da galinha, pô. Sei lá, é portal do aronguejo, não é? Vai vir um Tomo, pô. Eu vou estourar e vai vir um Brown. Impossível eu não ir. Morello. Ah, cara, eu não consigo pegar um item, velho. Eu tô com um bilhão de itens subótimo, caralho. De Saindra 2 ali. Azi 2. Não, Azi 2, não Azi 1. Se eu tivesse com a Luna e com o item melhor, eu tava mais safe, pô. Isso aqui é podre também. Agora me la uní. Mulí, um é melhor que sim, velho, pô. Do Kha'P. Irelia melhorou pra caralho, meu boy, já. Ah, mas a Irelia não tá de item, né? Tipo, cadê o Ione? Eu prefiro Lium, velho. Chate, eu vou ter a minha outra espátula Ambral. Diz que sim, pô. Eu mereço, cara. A gente jogou pelo sonho, velho, hein? Quem agredita sempre alcança, pô. Se eu ganhar um round aqui é lindo, velho. Ainda não? Ganhei. Toma! Pô, na moral, eu li um muito melhor, pô. E o Ione 2 sem item matou a Ashe, pô. Fez o dele. Não é como se eu não tivesse ganho uma Irelia de graça. A Irelia possui o top damage também, né? E aí? A In. E aí a espátula? Por favor, cara. Please, Mordidog. Ei, ei, não. Calma, calma. O cara tá indo pra L3 ali, pô. Pô, fodeu. Fodeu, fodeu, cara. Já marquei o L3, né? Ione. Ione. É foda. Não vê moral. Não vê moral. Cara, eu tô com medo desse Ony Tranks não fazer abobrinha nenhuma. Tem como aí, Alune? Tu faz alguma coisa, peste? Pô, o Kong 1 aqui, velho. Queimando meu fígado. Dane-se, Caim, velho. Tá difícil, velho. Porque... Fuck, Ione, né? Eu não posso vender o Lee. Eu não posso vender o Ione. Eu não posso vender o Ione. Todo mundo hitou o boneco melhor que o meu, pô. Tipo, eu sei que eu gradei no argument, velho, lá, mas... Mas, tipo assim, cadê minhas lendárias, velho? Eu fui 9, tô segurando 9, 8 mil Ione, pô. Esse ano não vai fazer nada, cara. Eu desisti dele. Irelia. Irelia. Irelia é o Vernautilus. Lendas são contadas em palavras e atos. Tadinho do Caim, imagina ser tão podre. Que que eu dou de Lee? Tadinho do Caim. Espátula Ambral, eu mereço. Espátula Ambral, eu mereço. Cara, por favor, tem que ser bom. É sério, por favor, tem que ser bom, velho. Por favor, cara. Por favor, tem que ser bom, velho. Chat, pelo amor de Deus, cara. Tem que ser bom, velho. Que que eu tiro? O Huey. Cara, eu vou tirar esse meme. E aí? Ok, ok. Ok! Não, tem que ser bom, pô. Puta, eu tô com medo. Eu devia estar com medo? Não. 60% de execução, cara. Tipo assim, se eu ficar vivo, acabou com os caras, tá ligado? Porque aí eu vou farmar uma coisa infinita e vou ficar estratosfericamente grande, tá ligado? A parada é eu ficar vivo. Porque eu tô com uma vida. E tem o cara do Lee ainda. Ele morreu, o cara do Lee, ou ele tá vivo? Tá aqui. Ou grátis. As I2. Sei lá, eu queria um upgrade de front, tá ligado? Pra eu poder parar. Eu tenho front pra caralho, eu não tenho não. Ninguém tira essa linha em sua. Hã? O G2. O G2. Não, eu sou mais um setão, véi. Não? Eu acho que o cara vendeu lá o Bunepcon, inclusive. Não tá sendo nem close, né? Beleza, não tá sendo nem close, beleza. Não tá sendo nem close. Opa, tamo animando, hein? Fala dele, toma mais item. Beleza, mais. Não? Ah, loho. Só quatro itens, cara. Como assim? Como que eu posso sobreviver só com essa quantia de item? Magra. Só quatro itens, cara? Ele nickou já, vou vender o Lee. Ah, ele level ruim. Dois itens fechados ainda aqui, né? Bom. Roge. Guma Irelia tá bugado. E aí? Chojinha Z. Bebê Irelia. GS. Ah, eu vou dar tudo aqui, irmão. Roge quem? Tu? Tu. Vai. Brilha. Brilha aí. Belt aqui, toma. Tem remover. Level, Ruei. Clona boneco 3. Meu 7 não ultou ainda. Nem precisou. Metade da fight já foi. Gota. Palma. Ai, papai. Vamos. Nível. Lili A3 alguém. Não. E agora? Redenção aqui. Double roge. Ei! Eu e o Lee. Double roge, velho. Eu não quero trollar. E outra. Meu setão tá farmando no Iorick 3, tá ligado? Passa as Irelia pro pai aí, irmão. Que eu tô precisando da minha Irelia aqui, pô. Senão, eu tô fraco. Um minuto de silêncio. Ai, papai. É bom demais. Não vai dar nem tempo. O cara já morreu. Não vai dar pra planar ninguém, cara. Low roll, velho. E aí? Sunfire. Sunfire pra cortar a cura. Ai, cara. Nunca me diverti tanto, velho. É bom demais, pô. Que isso. Toma aí, Darius. Pô, como que não fica feliz, cara? O jogo foi comprado, pô. Eu sabia que ia vir espátula no carrocão, pô. Ai, a gente mereceu, velho. E aí? Tchau, tchau. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau.